Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Juliana Castro e vamos lá ver quais são as principais energias para Ares Leão e Sagitário no mês de novembro. Vale lembrar que é uma tiragem coletiva, então, para que você tenha uma leitura um pouquinho mais intensa, um pouquinho mais completa, dá uma olhadinha também no seu ascendente ou aquele signo que você tem uma certa repetição dele no seu mapa, tá certo? Atendendo um pedido de um inscrito aqui no canal, eu vou utilizar esse lindão aqui, é o T-Star Tarot. Para quem não conhece esse lindão, vou utilizar em todos os vídeos dos signos, tá certo? Então, vamos lá começar tudo isso. Peço permissão a tudo que descende e pertenço para ler as principais energias para os arianos e arianas no mês de novembro de 2023. O que deve ser pontuado, analisado, aconselhado, direcionado, que eu seja fator de soma na vida de todos aqueles que aqui chegarem. Principal energia do mês para os arianos, dois de espadas. Aqui eu já falo para vocês, Ares, que vai ter alguns momentos desse mês que vocês vão ter que fazer uma escolha. Essa escolha, eu sinto muito que é o que vale a pena ser discutido. É como se vocês ponderassem quais são as... Tá passando carro de alguma coisa na rua e eu não vou parar o vídeo. Já comecei a leitura, não vou parar. Relevem, por favor. É como se vocês ponderassem quais são os conflitos que de fato valem a pena lutar. Aqui é como se... É assim, tem situação que se eu bater boca aqui, não está acrescentando embudega nenhuma na minha vida. Então, eu vou me fingir de morta, vou ficar em cima do muro. Mas tem situação, tem embate, tem algumas discussões que são necessárias para que eu me faça respeitar. Ou para que eu lute por aquilo que eu desejo viver, que eu desejo manifestar na minha vida. Essa vai ser a energia principal do mês de vocês. Então, vai ter momentos que vocês vão analisar que é melhor ficar em cima do muro. E vai ter momentos que o ariano tem que ser ariano mesmo e ir para cima. Mas, também pede um equilíbrio do seu ego, né? O que que vai ponderar? Qual é o melhor momento de... Qual é o momento que eu tenho que me fingir de morto? E qual é o momento que eu de fato tenho que... Não, pera. Não é assim que as coisas funcionam. Equilibrando, discernindo o que que tem de fato relevância na sua vida. Qual é a discussão que vai te acrescentar algo? De fato. E qual é a discussão que é só, sei lá, uma fofoca e que diz que me disseram que... Ah, isso não vale a pena. Não vai acrescentar em nada na minha vida. Agora, se por exemplo, eu tenho que virar para um chefe e falar o meu salário foi pago errado. Você vai arrumar sim. Não, não foi. Vai, senta aqui que eu vou te provar. Entende? Tem embates que vão ser necessários. É você lutando por aquilo que é teu. É você saindo do... Ah, não vou brigar com isso. É pouca coisa. Não estou perdendo tanto. Não. Você não pode perder. Se é algo que é sua conquista, que é teu mérito, você precisa arregaçar as mangas e se movimentar para fazer isso acontecer. Agora, se é uma fofoca, um diz que me diz, fofoca de família, sabe? Aí, não. Não vale a pena. Isso não está dizendo nada a meu respeito. Não vai acrescentar em absolutamente nada na minha vida. Então, vida segue, sabe? Vamos lá. Vida amorosa dos arianos e arianas. Sete de Pentáculos. Nove de espadas. Mais uma, peraí. O julgamento. Ares, na vida amorosa, muitos de vocês vão começar a valorizar uma relação antiga, uma relação que perdurou muito tempo na tua vida e que por conflitos de interesses, crenças aí, você acabou não dando tanto valor assim. E pode ser que, inclusive, você se arrependa de ter tido esse tipo de conduta, sabe? De não ter valorizado, sei lá, uma pessoa que você estava há três anos, quatro anos, e ter descartado essa pessoa da sua vida de alguma forma. E hoje, você meio que se arrepende de não ter valorizado, só porque a paixão esfriou. Só porque não soube lidar com conflitos. É como se, na vida amorosa, você começasse a dar prioridade para aquilo que tem constância. Para aquilo que, não necessariamente, é uma paixão o tempo todo, todo tempo. Sempre tem euforia, sempre não sei o quê. Não, é como se você também começasse a valorizar momentos mais tranquilos, momentos mais ternos, momentos mais de amizade, de cumplicidade, né? Que em relações longas, é isso que a gente vive na maioria do tempo, né? A paixão vai ser momentos, né? Aquelas borboletinhas no estômago vão ser momentos. No dia a dia de uma relação longa, ao contrário do que o comercial de margarina fala, o dia a dia é muito a troca, é o saber lidar com equilíbrio nos conflitos, é olhar o que de fato vale a pena. É amar uma pessoa também quando ela não está bem. E estar bem por você e por aquela pessoa naquele momento. Porque quando você cair, a outra pessoa também vai estar, vai se movimentar, ou pelo menos deveria, se movimentar para estar bem por ela e por você. É uma troca. É uma troca equivalente, né? Eu falo que é muito uma troca justa. Mas não uma troca justa no sentido de, o que eu faço com você, você tem que fazer comigo. Não. Eu dou o meu melhor para você. E você exercita dar o seu melhor para mim. Você vai valorizar muito isso na sua vida amorosa. E aqueles que estão solteiros, talvez, vocês comecem a pensar que essa vida de sair com um hoje, um outro amanhã, não sei o quê. Não, não é isso que você deseja. E, inclusive, a solidão possa pesar um pouquinho, né? De você sair e pesar um pouquinho no sentido de você descobrir isso. Tá, vou explicar mais fácil. Vou dar exemplificar, né? Mais fácil. Sou melhor com exemplos. Então, vamos supor que você estava acostumado a sair com, sei lá, uma cada semana diferente, né? Estou indo para a balada, vou lá caçar, né? Matar a minha fome. E aí, você faz isso um dia, volta, não foi bacana como era antes. Aí, você sai de novo, hum, de novo, não está sendo bom como era antes. Aí, você sai de novo, aí você, como é? O que tem de errado comigo? Eu estava tão bem com essa vida de solteiro e eu saio, me divirto, né? Faço um tananzinho ali, volto para casa, não estou preso com ninguém, então não tem ninguém enchendo o meu saco e está tudo certo. Isso começa a não ser mais satisfatório para você. E você começa a pensar que, talvez, chegou o momento de você sair dessa vida de solteirice para, de fato, começar a pensar no que você deseja vivenciar numa relação e se movimentar para isso. Isso pode te trazer um certo sentimento de solidão, pode ser que você se vitimize de alguma forma, né? Porque que as pessoas não se interessam em ter algo mais intenso comigo. E, talvez, aqui você acabe descobrindo que alguma conduta que você tem, que repila, né, essa vivência da sua vida. É um ótimo momento para você repensar o que que você deseja viver numa relação, o que que é importante para você e, lógico, que com coisas palpáveis, né? Não lhe vai imaginar que tem que ser um príncipe montado num cavalo branco que vai estender um tapete vermelho para você passar, porque isso é um conto de fadas, né? O que que, de fato, te importa dentro de uma relação? Quais são as características de caráter, de moral, de importância que, de fato, prezam para ti? Só para exemplificar bem o que eu estou dizendo. Você quer uma pessoa que vai ser sua parceira, que tem gostos parecidos, então que vocês gostem de fazer os mesmos passeios, tenham mais ou menos os mesmos hobbies? Ou você está preocupado se a pessoa é bonita com uma bagagem grande dentro da calça? Ai, tem que ser bonita, tem que ganhar bem, tem que ter feito faculdade, tem que isso, tem que morar sozinho. Isso define quem é a pessoa ou define a fase econômica que a pessoa está passando? É como se você precisasse entender, definir, você quer uma pessoa com princípios, com caráter, com presença de alma ou você quer uma pessoa de fachada? O que que você deseja viver, de fato, na sua vida? Defina isso, defina. E por que que eu falo uma coisa de fachada? Porque uma pessoa que ganha bem amanhã, ela pode não ganhar. Isso não define a pessoa, entende? Então, só pensa bem a respeito disso, tá? E estabeleça, né? Qual é o tipo de relação que você deseja ter pra se movimentar para, tá bom? Vamos agora para trabalho. Vida profissional dos arianos. As espadas. Três de pentáculos. No mês de novembro, eu vejo vocês se... No mês de novembro, eu vejo vocês precisando analisar melhor a comunicação de vocês no trabalho, porque vai exigir de você uma melhor interação em grupo. Seja lá com o que você trabalhar. Então, você vai ter que conversar com pessoas, né? Interagir com mais pessoas. E você vai ter que estudar a sua forma de falar para que essa comunicação seja clara, prática, objetiva, sem achismos. Então, aqui, você vai ter que trabalhar bastante a sua comunicação no seu aspecto de trabalho, tá? Mais uma. A morte. Essa comunicação, ela é de suma importância para que você galgue um degrau dentro do lugar que você trabalha, tá? Para que você possa crescer, para que você possa ter novos contatos, novos caminhos, percepções. Mas, alguma coisa dentro de você precisa mudar, a começar pela sua comunicação. Para quem está desempregado aqui, procure estudar novos caminhos. Procure estudar, sei lá, você está procurando sempre em contabilidade. Procure outras coisas. Mude um pouco de nicho. Aqui, eu sinto muito para quem está desempregado, que precisa ter uma reciclagem. Uma reciclagem de aprendizado. Então, momento muito propício para você fazer curso. Um momento muito propício para prestar concurso, inclusive, se movimentar para começar a estudar. Definir o que você pode mudar da tua vida, que você está fazendo há tantos anos. E que, primeiro, não te traz satisfação. Consequentemente, você não consegue se realizar financeiramente falando, profissionalmente falando. Então, tem alguma mudança aí que você precisa fazer, que pode vir a ser uma mudança de nicho. Um você se aprimorar, um você se estudar, sair um pouquinho fora da mesmice, da sua zona de conforto. E se permitir crescer, desapegar de coisas que você já fez por tanto tempo. E agora, chegou o momento de inovar. Para quem está trabalhando também, interessante dizer que aqui seja bacana você se especializar em algum curso, alguma coisa, tá? De curto espaço de tempo, sabe? Sei lá, um curso de marketing, enfim, um aperfeiçoamento no que você já faz. É bacana pensar a respeito, tá? Finanças. E aerofante 2 de ouros. Aqui, você precisa ser um pouquinho mais organizado com as suas finanças. Equilibrar, não gastar por impulso, vai chegar dinheiro para você. Dinheiro, inclusive, pelo seu próprio mérito, tá? Então, você trabalhou, desempenhou um bom trabalho, você tem o dinheiro que é a consequência de um bom trabalho executado, tá? Porém, contudo, todavia, segura um pouquinho os gastos por impulso. O 2 de ouros pede para que você equilibre as suas finanças a longo prazo. Que você estabeleça metas, que você se movimente para chegar cada dia um pouquinho mais perto das metas que você mesmo está estabelecendo, tá? Não saia atirando para tudo que é lado, não gaste aqui com vícios, evite, inclusive, fugas. Tenha equilíbrio, tenha parcimônia com as suas finanças. Vai entrar dinheiro para você, sim, dinheiro do seu próprio mérito. Se tu ficar deitado no sofá, o dinheiro não vai cair do teto, tá? É movimente-se, né? Inclusive, junto aqui com a questão da profissão. Se movimente, dialogue, se mostre, estude novas percepções, novos caminhos, novas perspectivas, para que você mude o seu profissional. A mudança desse profissional resulta em grana, em dinheiro entrando na tua conta. Então, é o seu movimento resultando em dinheiro. E este dinheiro precisa ser tão bem repensado. Como que você vai direcionar esse dinheiro? Não gaste com fugas e pense o que você deseja manifestar na sua vida, para que o seu dinheiro também tenha um objetivo. Vida social. Rei de Ouros e a Carta do Diabo. Vida social. Vai ter muita gente querendo amaciar seu ego esse mês. Muita gente com palavras fáceis, elogios, alimentando seu ego, deixando seu ego grande. Cuidado. Muito cuidado. Escute mais e fale menos. Você descobre muito mais quem a pessoa é, conforme ela diz, conforme ela fala. Eu falo muito... Tem uma abelhinha, na verdade, aqui. Já sei se irão passar aí pelo vídeo. Eu costumo dizer, principalmente nas aulas, que a gente acaba descobrindo muito mais a respeito do outro, ouvindo o que ele está dizendo, analisando a própria conduta. Veio alguém com muito elogiozinho, com muito, vem aqui que eu pago tudo, né? Sobe a antena. Porque tem segundas intenções. Tá querendo amaciar seu ego para ter algum benefício. Fique com o pé atrás. Não se perca pelo ego, tá? E isso acontece da porta para fora da sua casa. Pode até ser parente, mas são parentes que não moram com você. Então, primos, tios, sabe assim? Querendo alguma benesse em troca desse elogiozinho todo aí. Então, levanta a antena, sinal de alerta, nem tudo que reluza é ouro. Tá certo, Ares? É isso. Excelente mês para vocês. Um mês bom. Um mês de reflexão e de crescimento para vocês. Muito, muito, muito bom. E vamos agora para os leoninos e leoninas. Quais são as principais energias para os leoninos e leoninas no mês de novembro de 2023? O que deve ser dito, ponderado, apontado para os leoninos e leoninas em novembro de 2023? Que eu possa ser fator de soma na vida de todos aqueles que aqui chegarem. Principal energia do mês? A morte. Também, mês de crescimento para vocês. Vamos ver em que aspecto que isso vai acontecer. Vida amorosa. Dez de ouros. Rainha de pausa. Vida amorosa. Tudo muito bem, obrigada. Se você está solteiro, você pode conhecer alguém e esse alguém chegar para ficar. Se você tem alguém, você vai ter vivências materiais muito gostosas. Então, passeios, sei lá, momentos, momentos mesmo, sabe? Não é só troca de palavras, não sei o quê. Não, é o, sei lá, passar, maratonar uma série, pegar o feriado e maratonar uma série, agarradinho de conchinha, comendo coisas gostosinhas. É vocês passeando, de fato, vocês indo para o M grande, né? Fazendo alguma coisa diferente aí entre vocês. E isso acendendo o fogo do casal, tá? Então, se é uma relação longa, faz tempo que está caindo numa rotina, mês de novembro pode dar uma boa apimentada aí para vocês. Você está solteiro, pode aparecer uma pessoa que vai chegar para ficar. Inclusive, vai te impactar, vai dar um, aquele, sabe? Pode chegar em casa. Aqui é assim, não é porque o tarot está dizendo que vai chegar alguém, que você vai se trancar dentro da tua casa e vai ficar esperando o benê chegar com um laje de fita na cabeça. Você movimente e você fica aberto para a vida. Não sai de casa a caça, né? Vou para a balada para caçar. Não. Sebra. Só vai viver e deixa uma pessoa trombar em você na vida, tá? Quando a gente fica criando expectativas, sai olhando, será que é esse daqui que veio para ficar? Será que não sei o que é. A gente pilha e afasta do nosso caminho aquilo que, de fato, estamos prontos para viver. Solta. Só solta, tá bom? E você agindo do jeito que a taróloga aqui está falando. Aí sim a vida traz uma pessoa que vai chegar para ficar, tá bom? No trabalho, página de copas. Nesse deck aqui como princesa de copas. Sete de copas. Mais uma, tarô, por favor. Sete de pentáculos. Tá. Trabalho. Você vai se perceber muito leve no seu trabalho, com sonhos. Trabalhando com leveza mesmo, sabe? Trabalhando de forma muito fluida, muito tranquila. Porém, não se esqueça que você está trabalhando. A leveza, quando a gente trabalha fora, né, CLT, a gente tem que gostar do que faz, né, porque a empresa não vai ficar o tempo inteiro falando, Ai, você é meu funcionário sensacional, meu funcionário do mês, que bom, continue assim. Não. Às vezes a empresa vem com porradas, com cobranças, né, e tem que bater meta e isso e aquilo. E é nossa obrigatoriedade lembrarmos o porquê estamos trabalhando ali. Né, você está trabalhando ali porque você tem conta para pagar, você tem prazer, você, né, tem compromisso, responsabilidade. Você está trabalhando ali pela sua própria dignidade. E precisa encontrar, de fato, formas de fazer isso de forma leve, né, encontrar bem-estar, encontrar satisfação, ficar bem no ambiente de trabalho. Porque você passa mais tempo trabalhando do que com a sua família, na sua casa, enfim. Você vai priorizar muito esse bem-estar, de fato, você vai vivenciar um ambiente leve. Você só não pode esquecer que você está trabalhando. E acabar não se preocupando em, na verdade, nem preocupando a palavra, mas se dedicando a pensar em um crescimento. É um crescimento que vem a longo prazo, mas ele tem que começar. Aqui, esse set de pentáculos me fala muito de que você precisa pegar essa leveza toda e usar também como combustível, não somente para o seu dia a dia, mas para coisas que você precisa plantar a longo prazo. Então, sei lá, você quer uma promoção? Você precisa se movimentar para isso. O que precisa ser feito? É fazer um curso? É fazer um aprimoramento? É ultrapassar a sua meta? É desempenhar a sua função e começar a ficar um pouquinho mais proativo para uma função mais elevada? O que você precisa fazer? Se movimente para, tá? Quem está desempregado, bota um pouquinho mais o pé no chão e procure com mais afimpo. Que, neste mês, pode ser que você não consiga o emprego CLT que você deseja, mas você começa a plantar sementes que, sim, vai vir a resposta disso. Então, pode ser que você se candidate para vagas que não te chamem em novembro, mas te chamem em dezembro. Sabe assim? Finanças, Leoninos, finanças. Vai entrar dinheiro? Vai. Porém, você vai ficar insatisfeito por não conseguir realizar aquilo que você queria do jeito que você queria na hora que você queria. Para com isso. Às vezes... Gente, eu super entendo, tá? Às vezes eu quero comprar um deck e eu estava esperando muito aquele deck chegar e aí o deck chega justamente no dia que eu não tenho dinheiro para comprar. Ou que eu não posso, né? Me comprometir com outras coisas. Super entendo essa satisfação aqui do 4 de Copas. Então, aqui tem uma insatisfação de ou você não receber o quanto você gostaria, ou de você não conseguir comprar o que você queria porque, sei lá, esgotou. Mas não faz isso, não. Às vezes, não é o momento de... É como se a vida estivesse te prendendo, né? Te privando, na verdade, de conquistar determinada situação, para que você tenha um bom investimento depois. Para que você se realize com isso depois. É algo que nesse momento precisa pausar para vir uma benesse lá na frente. Aqui, me vem de falar também na questão de trabalho. Para quem é autônomo, como eu, por exemplo. Inove. Você, leonino, leonina, que trabalha por conta, inove. Coloque sentimento, coloque amor naquilo que você faz. Entenda que seja lá o produto ou o serviço que você venda, coloque o seu diferencial, coloque a sua benesse naquele produto. Que, a longo prazo, isso vai virar sua marca, tá? Às vezes, você está patinando hoje por estar negligenciando a sua marca pessoal, tá? E também isso resvala no financeiro. Quando a gente trabalha só pelo dinheiro, sem visar a satisfação pessoal, sem dar um sentido para isso, você pode ter 30 milhões na sua conta. Você não vai ter satisfação. Ir para as Ilhas Maldivas vai ser só mais uma viagem para as Ilhas Maldivas. Comprar aquela joia que você queria vai ser só mais uma joia. Não traz a satisfação de. Agora, quando você trabalha dando o seu melhor, buscando encontrar a satisfação na execução do seu trabalho, o dinheiro que vem, vem com esse sentimento de realização. Então, busque sim mais realização para que você também encontre mais realização no seu financeiro, tá? Amadureça um pouco mais. Essa carta do sol aqui também fala que você precisa amadurecer algumas questões. E agora a gente encontra sentido na carta da morte, né? O seu processo de crescimento, de amadurecimento, o que precisa ser transmutado na sua vida, é a sua forma de trabalhar. No nosso trabalho, a gente oferta algo para o mundo. Tem pessoas que têm a... Eu vou falar sorte, apesar de não ser bem esse termo, mas eu vou me limitar a falar isso, nesse vídeo vai, enfim, chegar a uma hora fácil. Vou dizer apenas sorte, deixando claro que não é esse o termo que eu gostaria de usar. Existem pessoas que têm a sorte de trabalhar com o seu próprio dom. Eu, por exemplo, trabalho com o meu dom e o executo no meu propósito de vida, né? Então, o meu trabalho tem um propósito. Tanto aqui no canal, quanto as consultas particulares, as terapias, os cursos que eu menciono, que eu ministro, tudo isso tem um propósito. Tudo isso é movimentado dentro do meu propósito de vida. Então, tem um sentido em tudo que eu executo, né? Quando a gente não tem a sorte de trabalhar com o nosso dom e fazer desse dom o nosso propósito de vida, há de se pensar que, pelo menos, no mínimo, você está ofertando algo a alguém. Como que essa oferta está sendo feita? Repense. Você está trabalhando de qualquer jeito? Você está trabalhando com a cabeça no mundo da lua? Você está trabalhando sem sentido? Barco que não tem destino fica à deriva, qualquer caminho serve. Então, dê um sentido para a sua vida. A carta da morte fala muito de você. Ressurja das cinzas. Nesse deck específico, tem uma fênix aqui. Então, ressurja das cinzas. A forma com a qual você trabalhou até hoje, deu. Agora, você precisa se renovar, se reinventar, desapegar de condutas que você tinha lá atrás para dar espaço para novas condutas, novos caminhos, um novo direcionamento de crescimento, um novo sentido. para a sua vida profissional e financeira. Tá? Vida social. Leão, desce seu ego daí. Ai, ai. Essas duas cartas juntas falam de você... Aprenda, Leão, que nem tudo que reluz é ouro, tá? Nem tudo que reluz é ouro. Não busque admiração pelos olhos dos outros que você vai se frustrar. Esse é o recado para a sua vida social no mês de novembro. Não busque encontrar sentido na sua vida pelo elogio do outro. Não busque alimentar a sua autoestima pelo elogio do outro. Porque você pode se decepcionar. Aprenda a se contentar com a sua própria percepção de você mesmo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você é a única mãozinha que nunca vai te soltar. Todo o restante que passar pela tua vida é passageiro. Então, marido, trabalho, amigo, parente, todo mundo ali está transitando assim como tu. Tem um fato aí que a gente evita pensar, mas que é prudente pensar que todos nós um dia vamos morrer e que podemos morrer a qualquer momento. Mas não olhar para isso com um olhar de medo e sim com um tá, como eu não sei quanto tempo mais eu tenho aqui, qual é o melhor que eu posso viver agora? Porque o agora é tudo que eu tenho. E aí, nesse agora é tudo que eu tenho, como que eu me vejo? Porque do começo ao fim da minha vida, a única pessoa que vai estar comigo em todos os momentos sou eu. Então, é inteligente que eu desenvolvo uma admiração por mim, do jeito que eu sou. Não pelo que o outro diz que eu tenho que ser. É sendo íntegro comigo mesmo. Então, aqui, bebê, se tu ficar dependente do elogio do outro, do gracejo do outro, você vai se frustrar e vai aprender de uma forma um tanto quanto desagradável. que, às vezes, o que o outro pensa a seu respeito não tá dizendo quem é você. Mas, o que você identifica você por você mesmo, isso sim te dá sentido. Tá bom? É isso, Leoninos. Desejo a vocês um excelente mês. Vamos lá? Vamos ver agora as energias dos sagitarianos e sagitarianas no mês de novembro de 2022. e três. Quais são as principais energias para os sagitarianos e sagitarianas em novembro de 2023? O que tem que ser dito, aconselhado, direcionado, que eu possa ser fator de soma a todos aqueles que até aqui chegarem. Principal energia do mês. temperança. Temperança. Vamos ver do que a temperança está falando. sagitarianos, sagitarianos, amores de minha vida. Aqui muitos, a temperança está falando de uma cura emocional. aqui, alguns de vocês podem estar passando por um fim de uma relação ou uma mágoa, um desentendimento, um desgaste dentro da própria relação, um amor que findou, um amor que acabou. se você tem alguém e teve ali algum desgaste, teve conflitos, eis um momento que você precisa parar um pouco. Respire um pouco. Equilibre o seu emocional. Cinco de ouros fala que você está se sentindo muito só. Essa solidão ela vai findar nesse mês, mas pra que essa solidão se finde, você precisa também entender o que que você está projetando no outro. Exemplo, vamos supor que você é uma pessoa carente. O que que você tanto está exigindo que o outro te dê pra que subra o seu buraquinho? O outro não deixou esse buraco em você, então não é ele que tem que tampar, é você. E mesmo que esse outro tenha deixado um buraquinho em você, ele só deixou um buraco em você porque você de alguma forma permitiu. Não estou falando de culpado aqui não, tá? Porque ninguém é vítima, eu não acredito que dentro da minha vida eu passe por coisas injustas, eu acho que tudo que eu passo na minha vida minimamente tem um porquê de acontecer, às vezes pode ser uma situação muito dolorosa, mas se não fosse aquela situação dolorosa, eu não ia descobrir uma parte minha mais resiliente, mais amadurecida, porque dizer que eu sou o fruto do acaso é a mesma coisa que falar que Deus não está em todas as coisas. Significa que de vez em quando ele dá uma piscada de olho, quando ele pisca, né, tira uma soneca, coisas terríveis acontecem na minha vida só para me lascar, não consigo entender o universo dessa forma para não falar Deus, né, eu pelo menos sou uma pessoa que acredita em Deus e eu acho que Deus está em todas as coisas e que se é assim ele é algo muito maior do que todos nós, tudo que nós passamos na nossa vida nos prepara para algo maior e às vezes esse preparo ele é um tanto quanto doído, é um tanto quanto árduo e cabe a nós entender esse direcionamento, entender esse aprendizado, desenvolver essa resiliência e isso não é possível quando eu me vejo como vítima, quando eu me vejo como vítima, eu sento num trono de vitimismo e eu não consigo crescer porque eu quero que alguém venha e me tire e me resgate daquele lugar e isso também não vai acontecer se eu não levantar e fazer a minha vida acontecer não é o meu marido que vai fazer isso por mim, entende? Ju, você é muito espiritualizado, sou nada, sou tão doida quanto vocês, a diferença é que eu procuro olhar para a minha vida com os olhos de fatos, o que eu posso fazer a respeito, se eu estou nessa situação minimamente eu colaborei de alguma forma para ou se eu não colaborei de alguma forma para a vida me trouxe essa situação aqui de alguma forma por exemplo, eu não pedi para ser assaltada um exemplo aleatório eu não pedi para ser assaltada mas o fui tá, o que eu preciso aprender com isso? qual é a conduta que eu preciso ter para evitar esse tipo de situação na minha vida entende? e aí você pode levar para uma série de outras situações a questão é se eu me coloco como vítima do acaso e estou deixando de olhar para caminhos que vão me trazer empoderamento força, resiliência e aqui na vida amorosa você pode acabar com esse buraquinho aqui a qualquer momento desde que você mude as suas crenças como que você vai mudar as suas crenças acolhendo e temperando as suas águas internas as suas emoções as suas emoções as suas mágoas os seus rancores são seus cabe a você curá-los tá bom? profundo isso aqui em todos os aspectos tá, você tá solteiro você tá casado você tem não importa esse é o tom do jogo pra vocês vida profissional dos sagitarianos vida profissional vocês vão estar muito mais uma tarô opa não cai não que isso é caro detesto quando quer tá minha avô mês de novembro para os sagitarianos aqui eu percebo que vocês tem crenças muito ferrenhas a respeito de certo de errado do que é ser profissional e não e quando alguém foge dessa regra que você estabeleceu como o que é o adequado a ser feito dentro do seu trabalho você acaba sendo muito preto no branco pau que dá em chico dá em francisco e aqui há de se ter um equilíbrio no seu trabalho tá procura olhar para as pessoas que trabalham junto contigo e aí pode ser desde o faxoneiro ao chefe não importa quem seja procura olhar com um olhar um pouco humano você pode fazer a diferença na vida de alguém do seu trabalho às vezes dando um conselho dando uma força dando um engajamento mas isso só vai ser possível se você se abster de julgar tá se for para julgar julgue a outra pessoa com os parâmetros dela com a vivência dela o nome de simpatia é você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro com a crença do outro na situação do outro e aí sim exercitar a compreensão de e não o julgamento de a compreensão então aqui no seu aspecto de trabalho você vai ter a oportunidade de desenvolver a empatia e desenvolvendo a empatia você pode fazer um bem para alguém dar o engajamento ajudar a pessoa a não desistir ajudar a pessoa a se manter motivada em movimento entende? você pode ser o diferencial na vida de alguém e quando a gente planta essa semente na vida de alguém você pode ter certeza o universo um dia vai te devolver e de uma forma muito abundante porque é dando o que se recebe então seja no seu aspecto de trabalho aquilo que você gostaria que fossem contigo ah Ju mas fulano não merece cada um dá o que tem para dar eu não vou ficar justificando o meu erro porque o outro errou comigo então ele me deu o direito de errar não ele é ele ele faz o que ele quiser o que ele faz não manda no que eu sou se eu decidir cometer algum erro de forma consciente na minha vida é porque eu quero e não responsabilizando o outro se eu decidir ser cretina eu vou ser por mim e não pelo que o outro está fazendo é uma decisão que é minha quando eu culpabilizo o outro e aí justifico o meu erro porque o erro do outro começou primeiro do que o meu pelo amor de Deus eu quero ser quem para julgar agora se eu exercito ser para você aquilo que eu gostaria que fosse para mim e é um exercício não é todo dia que a gente consegue mas é um exercício se eu exercitasse para você aquilo que eu gostaria que você fosse para comigo aí eu começo a entrar num equilíbrio mais bacana e eu posso nem ter o retorno disso agora mas um dia você pode ter certeza que virá tá certo finanças eis que minha filha chegou da escola relevem o barulhinho aí de fundo para variar dá vídeo meu né gente vocês já estão acostumados que aqui não é Globo tem recebimento de din din aí para vocês entra dinheiro aí para vocês tenham equilíbrio e parcimônia para que você não receba sei lá você recebe mil reais a mais do que você estava né imaginando que receberia só que aí você torra tudo no mesmo dia e depois você fala poxa vida mas por que eu fui burra desse jeito por que eu gastei como se não houvesse amanhã e o amanhã chegou então toma cuidado com isso aí vai entrar dinheiro tenha parcimônia tenha juízo o dinheiro não leva desaforo para depois você não chorar ficar insatisfeito se arrepender né que comprou 30 sapatos sendo que agora você precisa sei lá comprar o microondas e aí você já torrou você tem 30 sapatos só dois pés né um parzinho de pé e você precisa de um microondas com 30 sapatos e não tem microondas sabe assim então só tenha juízo parcimônia no jeito que você gasta o seu dinheiro não gaste por impulso e antes de comprar qualquer coisa se pergunte eu preciso de muito disso eu posso economizar eu posso bem direcionar isso eu posso buscar o melhor preço aguardar uma promoção é algo que eu preciso agora respira um pouquinho e pense a respeito tá bom e vida social como estamos na vida social como estaremos né olha vida social opa vida social 10 de ouros você é rodeado de amigos rodeado de pessoas que te faz bem então eu te percebo nesse mês você saindo tá tendo uma vida social ativa a carta do louco aqui falando de você ter mais momentos de escapismo então sei lá sair pra tomar uma cerveja ir no cinema dar uma volta no parque você vai se permitir ir um pouco mais pro mundo tá e isso vai ser com companhias boas com companhias de pessoas que estão com você a longa data se você precisar desabafar você vai procurar bons ouvidos para isso inclusive bons ouvidos no sentido de pessoas que vão te dar alguma palavra às vezes é um tapa né às vezes o bom conselho não é ouvir aquilo que queremos ouvir e sim aquilo que precisamos escutar e eu percebo que é muito isso aqui na sua vida social tá você buscando pessoas e essas pessoas de vez em quando vão falar pra você dá pra você parar de ser doida para de ser sua pior inimiga tá maluca vem por aqui vamos tomar uma vai vamos andar vamos andar uma respirada né eu percebo que é bem isso Sofia aparecendo no vídeo vai pra lá vai beber percebo que é bem isso na vida de vocês na vida social o enfoque maior aqui é você lidar aí com limpa esse coração limpa esse coração sagitário solte as águas envenenadas impuras do seu coração você vai ter uma oportunidade muito boa pra isso e assim aqui vos fala uma terapeuta às vezes você encontra leveza na sua própria vida quando você propicia essa leveza para o outro às vezes não na grande maioria das vezes inclusive quando você propicia esse bem estar para o outro a vida te é como se você tirasse também um peso de você porque a gente só dá para o outro aquilo que temos dentro de nós e às vezes a gente não consegue discernir isso até a gente ofertar isso para alguém quando ofertamos o nosso melhor para alguém a gente percebe que pera não estou sozinho não tem uma pessoa aqui que nunca vai me abandonar essa pessoa eu posso contar quem é essa pessoa? eu tá bom é isso meus amores desejo a vocês um excelente mês para todos vocês e aguardo vocês no próximo vídeo um grande beijo e até lá tchau tchau tchau